Eu, eu sou, eu sou filho dessa terra, dessa terra Eu, eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que estou ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou eu sou caprichoso Ei, Mestre Júnior! Obrigado, Mestre Júnior! De bom! Tá com saudade, né? Sou caprichoso, tô aqui de novo Meu sentimento não se acaba, só aumenta Vem da energia, do suor dessa galera Que arrepia e que liberta Dentro do meu peito essa paixão És o meu coração Ou não importa o que vier Eu vou estar no meio da galera do meu pai Pode vir quando quiser O povo quando reconhece sabe que eu sou Sou arrepio que brota do corpo e da arma Sou a corajosa minha, sem medo de nada Eu sou a marca dos festivais Posso ser paixão, também tradição Sou linda vazão Eu sou a cara desse povo Eu sou eu que é ouvir Eu sou, eu sou filho dessa terra Dessa terra Eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a graça, eu sou o amor A voz que voa ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu vou caprichoso Pizzarela Marinara, melhor de Manaus Casa Vida Vamos no ar, vamos no ar, vamos no ar Simbora Eu não me importo o que me é Eu vou estar no meio da galera do Milbo E pode vir quando quiser O povo todo reconhece e sabe o que eu sou Sou o arrepio que brota do corpo e da alma Sou a corajosa via sem medo de nada Eu sou a marca dos festivais Posso ser paixão, também tradição Sou a inovação, eu sou a cara desse povo Eu sou, eu sou Que lindo Tá bonito, tá bonito De novo, vai Eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça, eu sou o amor A voz que coa o meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou o caprichoso Ah, pode gritar o mundo inteiro que eu vou ter amor Tô com saudade do batalho Tô com saudade do batalho e do som do tambor Essa paixão é que me faz assim Ah, pode gritar o mundo inteiro que eu vou ter amor Tô com saudade do batalho e do som do tambor Essa paixão é que me faz assim Tô com saudade do batalho e do som do tambor Meu sonho é colorido Tudo faz sentido O louco sentimento solto pelo ar A balançar E a galera na arena delirar Botando palmas com os braços para o ar Do traje solto, mentindo lindo Tô com saudade do batalho e do som do tambor A balançar E a galera na arena delirar Essa paixão faz o meu corpo arrepiar Da mais intensa forma de amar Pode gritar o mundo inteiro que eu vou ter amor Tô com saudade do batalho e do som do tambor Vai, Davi, vai, Davi Sonho que me faz assim Feliz, pulou no docedor Ah, pra esse amor eu vou me entregar Fazer valer o coração bater O sentimento puro em mim De nascer Contra a minha areia, inflama a incender Quando o garotinho chega pra brincar Meu sonho é colorido Tudo faz sentido O louco sentimento solto pelo ar Contra a minha areia, inflama a incender Quando o garotinho chega pra brincar Eu sonho é colorido Tudo faz sentido O louco sentimento solto pelo ar A balançar A balançar Minha galera na arena delirar Batendo palmas com os braços para o ar Essa paixão faz o meu corpo arreliar Tava de ter essa forma de amar Beleza, 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 beleza Nossa festa é de boa e bomba Nosso ritmo é quente, amazonense É um batuque misturado, apaixonado Tem a cara do Brasil Coisa se nunca se viu É um balanço que pinta, banzeiro Tem o cheiro de beira de rio Tem a dança do Nordeste Voa meu boi, é Badafeste Tem jingado de quilombo Tem poeira levantando Tem rufa de tambores tribais Sou a trameríndio, caboclo, mestício eu sou A própria miscigenação Sou maducada, sou a cadência Eterrizada na toada A poesia de um amor que se transforma Em um som que vem na alma Sou da Francisco, sou catirina Que a sua faça é garantido A garantia desse amor que é infinito E faz o mundo inteiro a Amazônia Eu sou o bui, bumbá Eu sou o bui, bumbá Sou paritins, sou a raiz E o coração de uma nação Eu sou o bui, bumbá Eu sou o bui, bumbá Sou paritins, sou a raiz E o coração de uma nação Nossa festa é de boi no bar Nosso ritmo é quente, amazonense É um barco que mistura da paixona Vem a cara do Brasil Coisa assim nunca se viu É um balanço que imita panzeiro Tem cheio de beira de rio Tem herança do Nordeste O Abelboim, Cava da Peste Tem gigado de quilombo Tem poeira levantando Tem roupa de tambores pesais Sou a framerídeo, capoclo-mestiço Eu sou a própria miscigenação Sou batucada, sou a cabeça em vez de água da tomada A poesia de um amor que se transforma em um som Que vem da alma Sou pai Francisco, sou catirina, gasopar Sou garantido A garantia desse amor infinito Que faz o mundo inteiro amazôniar Eu sou puibumbá Sou palitins, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou puibumbá Eu sou puibumbá Sou palitins, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou puibumbá Eu sou puibumbá Sou palitins, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou puibumbá Eu sou puibumbá Eu sou puibumbá Eu sou puibumbá Sou palitins, sou a raiz e o coração de uma nação Ei Eu sou puibumbá Eu sou puibumbá